Vamos aí, vamos aí. Por Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por que Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por que Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a Ele. Por que Ele, por Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Para sempre. Por que Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Por que Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Por que Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Por que Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Por que Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Por que Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Por que Ele, para Ele, para Ele. Por que Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Por que Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Ele, para Ele, para Ele. Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. E a Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. O Conteus Altíssimo. O Mistério de Tua Glória. Cristo Altíssimo. O Corrida Sem Nome. Amém. O Corrida Sem Nome de Jesus Amém. Distrito D evalcui S. Amém. O Corrida Sem Nome de Jesus, Amém. Se inscreva no canal. Se a morte venceste, o vento ao peste, a tua base agora está. O céu se adora, proclama-se a glória, pois Jesus está e está. O céu se adora, proclama-se a glória. Acima de todo o mundo está. O céu se adora, proclama-se. O céu se adora. O céu se adora, proclama-se a glória. O céu se adora, proclama-se a glória. Eu quero me apaixonar. O céu se adora. O céu se adora, proclama-se a glória. O céu se adora, proclama-se a glória. O céu se adora, proclama-se a glória.